Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui tá falando com o E-Transvídeo de hoje É, esse chado tá feio pessoal, estou percebendo Então, hoje eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês que marcou a história desse canal por 200 inscritos É muito pouco, eu sei galera, eu sei É, pra vocês deve ser muito pouco Mas pra mim já é uma marca bem grande Então pessoal, além desse vídeo agradecendo a vocês Eu estou querendo fazer um react ao primeiro vídeo do meu canal Esse vídeo é muito, sei lá, esquisito né Porque o primeiro vídeo de canal é sempre, qualquer canal do YouTube com o primeiro vídeo é sempre ruim Foi em 2016 e eu não vou mostrar nada sobre esse vídeo agora, lógico, no próximo vídeo Só que esse vídeo tem que pegar 20 likes Pegando 20 likes eu já solto o vídeo fazendo o react né React que não sabe é reagir tá pessoal, reagir ao vídeo É, eu vou postar um vídeo reagindo ao meu vídeo Acho que a maioria já vai conhecer Então estou aqui só para agradecer, sabe Já vou encerrar essa gravação por aqui, nem vou colocar dentro no vídeo Então já vai deixando like nesse vídeo que também pode deixar Porque tem que ajudar né pessoal, tem que pegar 20 likes aí né Para eu fazer o react, senão não vou fazer não Aí vai ficar com os vídeos de Free Fire Porque por enquanto né, como todos sabem Eu estou pretendendo né pessoal Conseguir até um determinado mês Conseguir comprar um computador bom mesmo, sabe Aí vai ter vídeo bom mesmo no canal Mas é sobre só isso mesmo que eu estou falando Agradecer né, a todos vocês né, 200 inscritos está muito bom Total de visualizações no canal, acho que já está até bom né 3.852 visualizações Está bom demais Então o vídeo é ficando por aqui hein, beleza Valeu, falou e fui! E aí